Bom dia pessoal, bom dia amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver este vídeo, que a paz possa seguir dentro da sua casa, dentro do seu coração. Eu vou postar um vídeo de hoje, é diferente de tudo, mas retratando a realidade dos dias que vivemos hoje, referente os nossos irmãos ucranianos, que nós somos todos irmãos, nós somos seres humanos, nós somos todos irmãos, o povo ucraniano estão sofrendo, criança, ontem fui dormir até chateado, referente a essa reportagem que a gente fica vendo, criança gritando, famílias, ontem mesmo eu vi a senhora a casa dela, o míssil atingiu o vilarejo lá e pegou fogo em tudo na casa, ela olhando para trás e vem na casa em chamas. Muita gente perdeu famílias, ente querido, por causa da ganância do próprio ser humano, e o próprio ser humano é a causa da sua própria destruição. E eu vou postar para vocês aí um pedaço da música O Último Julgamento, cantado por Milionário José Rico. Esse vídeo não é meu, então não vai dar monetização, mas a questão aqui não é essa. O meu canal não leva nem muito para esse lado, monetização. Mas eu quero que você ouça esse vídeo, você reflita e que você, na hora que você for fazer sua reza, sua oração, não se esqueça, hoje, na hora do almoço, um domingo que nem esse, você possa fazer um pedido a Deus, em favor daqueles que estão sofrendo. A minha filha está aqui, eu estou com ela, minha filha, minha esposa está ali trabalhando hoje, vou trabalhar daqui a pouco também. Nós estamos aqui em paz, mas este povo, este povo sem comida, a guerra, a guerra é um mal, né? Então, eu quero que você ouça esse vídeo, compartilha se você achar bacana e faça uma reza hoje, uma oração a favor do povo ucraniano. Tá bom? Tá bom, pessoal? Vou até com a voz embargada porque eu já vim duas, três vezes aqui para gravar esse pedacinho para vocês, porque meu coração está cortado. Deus abençoe a todos, fica com a música aí, o último julgamento, cantado por Milionário Zé Rico. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou a sua hora, chegou a sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedir pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedir pra você agasalhar, há quem tem frio, você não agasalhou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você atrasou. Meu pai, lhe deu inteligência, para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares, você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta, que a você mesmo, você exterminou. O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança. Não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas, nas minhas crianças. Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro, covarde e profano. É um grão de areia, frente ao oceão. Pisou nos mandamentos, que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele conhecimento que pode transformar na quanta Bettina coffee, em suas olhos, perdão e profissão,